Em meio a treinos e mais treinos, os resultados, medalhas e cinturões que comprovam a dedicação e o amor que Douglas de Oliveira tem pela luta, uma relação de longa data. Já é de família, meu pai já vem da arte marcial, no caso. Ele que implantou junto com meu tio o kickbox na cidade de Itu. Então, desde criança, eu já estou inserido nesse meio do esporte. Mas depois de mais de 10 anos lutando, para o alívio dos adversários, o lutador de Sorocaba decidiu dar um tempo. Sim, se afastou dos treinos e das lutas para se dedicar mais à família e ter uma vida mais reflexiva. Por escolha de poder ficar um pouco com a família e tudo mais, aproveitar o tempo, longe dos treinos, de competição, mas sempre acompanhando a luta de perto. Mas quem nasceu para lutar não tem jeito. A vontade é maior que tudo. Douglas resistiu por um tempo, aproximadamente oito anos, mas voltou e voltou com tudo para o temor dos adversários. Para mim foi uma dificuldade, depois, nessa volta, né? Que eu tive um ganho de mais de 35 quilos, eu cheguei aqui pesando 115 quilos e hoje já estou com 88 e luto na categoria peso médio, que é 84 quilos. Agora já são alguns meses treinando, para continuar fazendo bonito e aumentar a coleção de títulos. Importantes competições estão chegando. Daqui para frente é pensar sempre nos eventos internacionais, a gente chegar nos maiores eventos do mundo e, principalmente, ser o campeão do mundo. Esse é o nosso objetivo. Do outro lado da cidade, uma história parecida, mais um lutador em preparação. Matheus Vasco, de 32 anos. Começou ainda menino e já coleciona 15 títulos importantes e quase 50 medalhas. Comecei a entender de luta mesmo aos 10 anos. Meu pai era professor de capoeira e ali eu já tomei o gosto pelas artes marciais. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, mas eu sempre gostei mais de coisas ativas. Então, eu gostei mais da luta. As histórias do Douglas, que nós já conhecemos, e do Matheus são muito semelhantes, mas não só por eles estarem na mesma cidade, Sorocaba, e em busca de novas conquistas. O Matheus também se afastou da luta por um tempo. No caso dele, não foi uma questão de escolha, e sim de necessidade. Algumas lesões começaram a interferir nos resultados. Mas vem aí outro recado aos adversários. O Matheus também está de volta. Matheus também já colecionava títulos antes de começar o tratamento. Sofreu bastante no tempo em que esteve afastado, já que ele não tinha outra opção para conquistar mais vitórias. Foram três anos sem competir. A lesão para atleta, às vezes, é normal, mas no meu caso, teve umas que me complicaram. Igual, eu tive que operar o joelho. A última foi o bíceps, onde eu rompi o músculo do bíceps, onde eu fiquei parado. E foi na época onde eu pensei em parar. Eu ia querer aposentar minha carreira, achei que ia ficar só como professor, cuidando da academia e tudo. Mas nesse meio tempo também, em 2019, onde nasceu o meu filho, o que me deu um potencial maior também a voltar a treinar. Não pensava em lutar, mas também tem meu amigo que treina comigo, o meu sensei de karatê também, o Bruno Rocha, até que me incentivou. O tempo foi passando com um trabalho firme de recuperação e muito apoio dos amigos, até que chegou o dia de receber a notícia mais esperada. Há dois meses, Matheus foi liberado para voltar a competir. Toda atleta que passava no doutor, doutor, posso voltar? E isso ia devagar, devagar. E quando ele falou, ó, Matheus, agora você pode voltar. E como eu falei, sempre tenho amigos que me apoiam. Com tudo recuperado e liberado desde dezembro, muito foco e cautela também na rotina do lutador, que busca cada vez mais títulos, porque lesão por aqui, nem pensar. O treino está sensacional. Treino de wrestling, treino de todo dia, treino de jiu-jitsu, de domingo a domingo. Se deixar, a gente treina de madrugada, não tem horário. Falou, é um trocando mensagem com o outro ali, vamos treinar, vamos treinar. Porque a nossa vida é muito corrida, a gente tem que viajar. Às vezes eu estou aqui em Sorocaba, às vezes a gente está em Tatuí, treinando com outro amigo nosso, o Ariston, que ganhou recentemente uma luta dura agora na Lituânia. Então, é treino, é tudo informações. Então, quem quer treinar mesmo, quem quer correr atrás do sonho, faz. Se ficar só sentado no sofá, não faz, não.